Música Amigos do Recife Bet espalhados em todo o estado de Pernambuco, galera da TV Tribuna, sejam bem-vindos aqui ao Recife Bet desta sexta-feira. Alô você amigo investidor do mundo esportivo, chegou a sua hora, estamos aqui juntos para o Recife Bet desta sexta-feira. Só faço um pedido a você, pega a caneta, fica mais fácil, vá anotando tudo com as dicas aqui dos nossos dois trades esportivos. E eu tenho certeza que você vai lucrar, que você vai multiplicar bastante. Você também nos acompanha via internet, ao vivo, agora aqui no Recife Bet barra TV Tribuna PE. Ou você nos acompanha ao vivo, ou então você assiste a todas as edições do Recife Bet. Daqui a pouco as telas mágicas aqui para você começar a lucrar. Antes eu quero bater um papo aqui e cumprimentar o nosso embaixador dos investimentos esportivos. Na minha época chamava Tom sobre Tom. Azul claro, azul escuro, isso é que é categoria. Inclusive, combinando com o nosso estúdio aqui do Recife Bet, rapaz, que maravilha. E aí, Flávio, como é que estão as coisas? Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, amigo de casa, né? Final de semana, mais uma vez um sucesso do Recife Bet. Espero que nesse final de semana se repita. É, pois é. Sabe, Pelé, Tostão, Carlinho Bala com Cuk fizeram sucesso também, Adriano Chuva com Valdir Papel. Aqui é Flávio Costa e Mateuzinho Lopes, o pequeno gênio. Essa dupla é a dupla que faz você em casa lucrar. Vamos colocar aqui uma tela, atenção agora, vai abrir aqui uma tela show. Olha ela aí, a tela betesport.com. De fácil acesso, onde você navega com muita tranquilidade também. É bem bacana, muito legal e principalmente porque as cotações são elevadíssimas. Então, o que é que você vai fazer inicialmente? Se não está ainda cadastrado, chega aqui na seta vermelha, abrir conta e a partir desse momento, um passo a passo muito rápido no betesport.com. Libera o teu boleto bancário. Quando você efetuar o primeiro depósito, vai ficar prontinho para fazer as suas movimentações esportivas, meu amigo. Betesport.com. Beleza pura, quando você estiver pronto, vamos jogar a primeira tela para que você aí em casa possa acompanhar conosco. Atenção, porque já começa hoje, hein? A festa do Bafafá já começa hoje, meu velho. Sexta-feira, hoje, 7h15, nos aflitos em ares de desespero. A realidade tem que ser dita para o torcedor do Náutico, né Flávio? Não podemos esconder, o Náutico vive uma situação de desespero no campeonato, está na zona do rebaixamento, vai pegar um time com meio campo sólido, duro, difícil, né? Um time que tem Ralf na cabeça de área, tem outros jogadores de qualidade no meio também. É difícil de combater o meio campo do Havaí, mas é esse time aqui. E amanhã, Santa Cruz aí, de vento em popa no campeonato da Série C, né? Liderando o grupo disparado, 6 pontos em cima do segundo colocado, que é o Vila Nova. Então, a gente vai exatamente para avaliar esses dois aqui, mercado de gols, que é muito bacana. Eu vou logo aqui com o Flávio Coxa no primeiro jogo. Primeiro, quero saber se você está preocupado também com a situação do Náutico, né? Jogando essa Série B e ali na zona do rebaixamento, Flávio. Carlos, a situação do Náutico é preocupante, né? Porque o Náutico iniciou o campeonato da Série B com o intuito de subir para a Série A, né? Inclusive, fez bons jogos no início, né? E houve esse declínio e ele está onde está, agora na zona de rebaixamento, né? Então, é preocupante essa situação do time Alvirubro. Pois é. Então, olha, antes da gente avaliar mais um pouco e partir para a primeira dica, vai aparecer aqui embaixo RM Terceirização. Está querendo terceirizar? Essa aqui é a melhor empresa do Norte e Nordeste. RM Terceirização. Você entra em contato com essa equipe. O que o Náutico formou não era para ter acesso, mas o Náutico não deveria estar na zona do rebaixamento do campeonato. De maneira alguma. Eu achava que o Náutico faria uma campanha, como a gente chama habitualmente, de campanha de meio de tabela. Nem vai brigar para subir, porém não ia passar sufoco nessa história de queda. Mas está passando esse sufoco. Sendo assim, vai pegar um time. Esse aqui, sim, está habitando ali o que eu pensei que o Náutico iria habitar. A metade da tabela do campeonato. Oscilou ali perto da zona do rebaixamento e depois cresceu. Jogamos aqui, Flávio, para o mercado de gols. Náutico e Havaí é daqui a pouco, tá? A gente está rolando aqui na hora do almoço. O jogo é cedinho, uma noite, ó. 7 e 15. O que é que você vai aqui, Flávio? O Havaí é uma equipe que está no lugar onde deve estar, no meio de tabela. O Náutico é uma equipe que necessita sair da zona e ainda tentar o acesso. Dessa maneira, o cenário é de gols. Então vamos aqui acima de um gol e meio, o jogo do Náutico. Pagando 1.4. Observe aí na tela mágica. 1.4, 40% então do seu investimento, do que você colocasse. O negócio bater aqui, sai um golzinho no começo do jogo. O amigo velho já vai ficar verdinho por ali. O cara já vai ficando alegre, feliz da vida. Bom, primeira dica está passada. Acima de um gol e meio. Vou dar uma mensagem bem rápida ali. Fica ligado. Daqui a pouco tem recado de ídolo da torcida do Santa para você, torcedor tricolor. Só que agora, mensagem super interessante para você. E agora vai um recado para quem tem veículo financiado. Pois é, rapaz. A grande maioria dos contratos de financiamento possuem juros abusivos. E por causa disso, o financiado pode ter direito a um grande desconto. Sabe de quanto? No mínimo, 50%. Pode chegar até a 80% do seu financiamento. É isso mesmo, hein? Você não ouviu mal, não. 50% já é garantido. Pode chegar até 80%. Para saber se tem direito, basta o financiado entrar em contato com esse time aqui, com a Sete Capital, através do WhatsApp 981 47 0777. A Sete Capital é uma empresa de nível nacional, são mais de 100 filiais em todo o Brasil e está no mercado há mais de 18 anos. Então, se você tem veículo financiado, se as parcelas estão altas, consumindo todo o seu orçamento, ou então se as parcelas estão em atraso, se o banco liga o dia todo, rapaz, tirando a sua paciência, cobrando juros em cima de juros, ou então ameaçando, busque apreensão. Sabe o que é que se faz? Mas, a partir de agora, ninguém mais paga juros abusivos. Ninguém mais perde veículo para o banco. 50% de desconto já é garantido aqui pelo time da Sete Capital. Pode chegar até 80%. Você vai ligar agora, hein? Ou então você chama no WhatsApp 981 47 0777. Está aqui embaixo da tela. Sete Capital, aqui tem a solução. Agora um momento super especial aqui no Recife Bet. Estou devendo ainda para você aqui, o segundo palpite dessa primeira tela mágica. Só que eu tenho um recado, ou na verdade, não sou eu que tenho um recado, não. Tem um grande ídolo da torcida do Santa que tem um recado. Ele está no outro lado do mundo. Só que esse cara, que fazia gols à torta e à direita, sabe o que é subir de divisão. Sabe o que é ser campeão com a camisa do Santa Cruz. Ele vai passar a mensagem agora, vai dar uma orientada aí nesse elenco do Marcelo Martellotti. Fala, ídolo, general. O general chegou. Alô, amigos da Band. Quem está falando é Bruno Moraes, o general. Foi me perguntar aqui uma orientação para o grupo do Santa. Acho que dispensa essa orientação. É um grupo muito qualificado. É um grupo que vem dando resultado. Vem liderando a Série C. E o que eu posso estar somando aqui é contando experiências já vividas. Infelizmente vocês não vão estar podendo ver e sentir esse Arruda lotado. Eu tenho certeza que estaria esgotando todos os ingressos, todos os jogos. Mas é uma torcida que nunca vão te abandonar. Vão estar lotando aí a chegada do ônibus. Saídas em aeroportos. A chegada de vocês. Então aproveita esse momento. Filtrem essa energia positiva. E descarreguem o melhor futebol dentro de campo. Eu tenho certeza que esse acesso vai vir. Professor Martellotti, professor Júnior são pessoas do bem. Pessoas que entendem o espírito do Santa Cruz. E eu tenho certeza que vocês se unindo aí cada vez mais e dando tudo de si. Esse acesso vai vir. Estou aqui na torcida. Um grande abraço a todos. E fiquem com Deus. Que beleza, Bruno Moraes. Muito obrigado aí pela moral, meu parceiro. Está aí então, general, lá do outro lado do mundo. Quem sabe se um dia ele não volta, né? Torcido do Santa Cruz tem uma vontade que o general volte para cá. Bom, Flávio, ele passou aí as dicas da maneira, obviamente, né? Relembrando da maneira dele, do que ele passou no Santa Cruz. Só que a realidade agora é outra. A realidade é boa para o Santa Cruz, né? Como era na época do Bruno, também é muito boa. Agora, Santa líder contra o Vila Nova, vice-líder do grupo. Os dois muito bem encaminhados. É mercado de gols. O jogo é amanhã em 7 horas da noite. Acima de 1,5, 1,10. Acima de 1,5, 1,28. Só que pode ser abaixo também. Eu não sei o que é que o Flávio vai escolher aqui. Não sei o que é que ele vai indicar. Vamos lá então, embaixador. O Santa Cruz praticamente está com a sua classificação encaminhada. O Vila Nova segue a passos longos, já, para a sua classificação também. Então, dessa forma, o mercado já percebeu que é um jogo aberto para gols. Tanto é que esmagou essas cotações. Então, o cenário dela aqui é acima de 1,5. Mas, temos que esperar o andamento da partida para valorizar essa cotação. Então, a entrada é acima de 1,5. Certo. Então, semelhante ao que foi escolhido no primeiro jogo. Então, não vai ter muito problema. Você anota da seguinte forma. Acima de 1,5 no primeiro. Acima de 1,5 no segundo. Fechando a primeira tela mágica. Eu tenho uma outra mensagem. E agora é para você que não quer ter problema com a internet. Sem problema com a internet, sem oscilação. É com a Reicon Telecomunicação. Você que está aí em casa, ligue para a Reicon Telecomunicação ou entre em contato com o time da Reicon pelo WhatsApp. O time está pronto para falar com você sobre os diversos planos de telefonia móvel para a sua empresa. Os valores, as customizações que podemos fazer e também a abrangência da área de cobertura da TIM e muitas outras questões. Todo o time da Reicon está pronto para tirar todas as suas dúvidas e apresentar uma ótima relação de custo-benefício. Bom demais, né? Tudo isso para o seu plano de telefonia móvel. A Reicon Telecomunicação se compromete em reduzir os seus custos, aumentando benefícios em ligações, em dados móveis e muito mais. Atenção você que é microempreendedor individual. Também pode ser beneficiado com todas as ofertas da Reicon. Traga o seu número, porque a Reicon... Galera do Recife Bet, galera da TV Tribuna, a nossa primeira tela mágica já se foi. O que é que nos espera no próximo bloco? Atenção, torcida do esporte. O destaque vai para Ceará e esporte. Vamos ter uma novidade. Teremos o que a gente chama de gráficos de pressão. A gente vai explicar um pouquinho melhor e aí com gráficos que não deixam mentir. O que foi Atlético Mineiro e Esporte? O que foi Esporte e Atlético do Paraná nos gráficos? A gente vai trazer essa novidade daqui a pouco. Fica ligado, é rápido e a gente volta já. Já de volta aqui com o nosso Recife Bet desta sexta-feira. Você também nos acompanhando pela internet, ao vivo na internet, na Rede Mundial de Computadores, pelo barra TV Tribuna PE. E você vai olhar aqui embaixo agora o nome do ganhador daquela camisa do Paris Saint-Germain. Está aparecendo aqui embaixo, ó. Ronaldo Rocha. Ganhou a camisa, está feliz da vida, né parceiro? Show de bola, camisa oficial, né? Tinha que ser aqui com a equipe do Recife Bet. Parabéns e outros e outros prêmios virão. Tela Mágica traz agora a página do esportesdasorte.com. Muito fácil para você acessar, navegação também muito tranquila, esportesdasorte.com. Se não está registrado ainda, o caminho é essa setinha vermelha que aponta para o Registre-se. Quando você colocar aqui, nome completo, né? Vai pegar alguns dados seus para poder fazer o cadastro. E depois que você estiver cadastrado, primeiro depósito feito, a sua escolha, a sua escolha. A partir daí, caminho aberto para as suas movimentações. E aí, um olho aqui no embaixador, um outro olho no pequeno gênio que vai falar daqui a pouquinho. E aí você vai seguir as dicas do Recife Bet e estará pronto para lucrar. E quando vem esse verbo lucrar, a galera quer jogo na tela. Quer tela mágica em ação? Coloca mais uma para a gente dar uma sacada aqui. Olha aí, Campeonato Brasileiro com o nosso único representante na Série A, que vem de vitória. O esporte ganhou do Atlético Paranaense. Então o jogo é domingo, 8h30 da noite, horário mal-assombrado. Me lembrei de Matheus Succar, não sei porquê. É, né Matheus? 8h30 da noite, o jogo é em Fortaleza. Ceará tem 1,8 na cotação. Um empate, 3. E o esporte, 2,5. Eu vou bater um papo rápido aqui com o Flávio sobre essa partida, sobre esse jogo. Só que aqui embaixo você já vê, né? Toda a seriedade da equipe da Uniepato. Quero abraçar meu amigo, doutor Tibério Medeiros, junto com toda a equipe da Uniepato. Problemas no fígado, você já sabe que tem que procurar essa equipe aqui. Entre em contato via WhatsApp, não deixa a coisa se agravar. Uniepato. Bom, Flávio, sem dar a dica ainda, mas é um time perigoso esse time do Ceará, não é não? O Ceará, esporte, é um clássico do futebol nordestino, né? Então, eu vejo aqui até um certo favoritinho para a equipe do Ceará, pelo futebol que ele vem jogando, né? Mas é um clássico e não vai ser fácil a decisão aqui do palpite, não. Olha, temos os gráficos que eu prometi para vocês, só que antes, né? Da parte séria dos gráficos, a parte avacalhada do Recife Bet. O doido chegou. Se ausentou por dois programas, eu disse, ele não volta mais. E não é que o danado veio? Fala, maluco, o que é que tu quer dizer aí? Olha, bicho, eu tô de volta, porque esse Flávio Doido e esse Matheus Lopes Filé de Borboleta estão numa boa margem de acerto, 100%, 90%. Vou passar três dicas para vocês, bicho. Olha só, Real Madrid 10, Santa Cruz 0, no Santiago Bernabeu. Olha só, bicho, na Alemanha, em Munique, Bahia de Munique 16, Náutico 0. E também tem o jogo do San Siro, Milan 9, Sport 0. Eu tô fazendo meus investimentos, bicho. Vocês sabem que eu sempre gostei de fazer meus investimentos e não é agora que eu vou deixar. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Olha, bicho, um beijo para vocês. Amigo, vai agora uma dica campeã para você economizar. O Armazém Coral está com mais uma loja. E olha, dessa vez a loja é online. Ou seja, a economia está ainda mais perto de você. Olha a tranquilidade, olha a facilidade aqui. Você acessa armazencoral.com.br. E aí pode aproveitar as ofertas. Você vai comprar tudo, eu falei tudo, em até 10 vezes sem juros, sem sair de casa. Fica sentado aí no teu sofá, no conforto, porque tem entrega grátis para todo o Grande Recife. Nas lojas físicas, você pode comprar usando o seu auxílio emergencial aqui na tela para você conferir. Você usa a função débito do aplicativo Caixa Tem. Então vamos lá. Materiais de construção com qualidade, com segurança e com aquela credibilidade que só o Armazém Coral apresenta para você. Com facilidade, você também acha aqui no Armazém Coral. Vou repetir, atenção, anota agora aí. Armazém Coral.com.br. Agora tem o seguinte, se você preferir, aí você pode comprar pelo site e retira os produtos na loja do Cais de Santa Rita. Armazém Coral, o maior do Nordeste. Agora também tem loja online. Vou repetir de novo, é para você não esquecer. Passa o fim de semana acessando. Armazém Coral.com.br. E economize. Bom, é hora agora para explicar para a torcida do esporte o que vem acontecendo com o time com gráficos. O interessante é que aí não fica só no campo da opinião. Ah, Carlos Eduardo acha que o esporte joga retrancado. Ah, Flávio Costa acha que não, que Jair Ventura não é tão retranqueiro. Não, não é questão opinativa. A gente vem agora para a questão que não nos deixa mentir. Gráficos. Número. Vamos colocar aqui e aí você vai entender o que é gráficos de pressão. Primeiro jogo, primeiro gráfico que você vê aí na tela, para ficar bem claro, Atlético Mineiro e Esporte. Embaixo um comparativo com Esporte e Atlético do Paraná. Para você entender bem, a parte verde, isso aqui chama-se gráfico de pressão. Então, a parte verde do gráfico são os momentos que o Atlético pressionava. É por isso que são gráficos de pressão. No momento que o galo pressionava o Esporte. Olha quanto verde tem apontando lá do lado do escudo do Atlético Mineiro. O jogo todo, né? Foi um massacre. Ó, toda hora gráfico de pressão, Flávio. Ó, toda hora lá em cima. Quando ele vem mais em cima, é lance perigoso. É porque ele foi lá e catucou mesmo. Sabe o que é isso aqui? Isso, eu vou entrar um pouquinho na tela, tá? Isso aqui é... Luan Poli! Pressão, pressão, pressão. Bola no pé do Atlético. Luan Poli! Bola de novo, de novo, de novo. Luan Poli! Eu vou cansar, vou ficar rouco aqui de gritar Luan Poli. Foi o tipo de uma luta de boxe, onde o cara ficou acuado toda hora nas cordas, e o outro, pá, pá, só enchendo. Isso foi o jogo. O mau placar foi 0x0. Aqui você vai ver uma mudança. Aí a gente já vai ver, Flávio, uma alteração. Aqui o verde, o esporte já apareceu com um pouquinho de verde mais. Lá aqui não teve hora nenhuma com o galo. Aqui não. Aqui o esporte dá umas catucadazinhas. Ou seja, ele enfrentou com a equipe de zona de rebaixamento, e aí a gente já viu o verde vindo um pouco, o azul é a hora que o Atlético ia lá no gol do esporte. E ainda o Atlético até um pouco mais, né, Flávio? A gente conseguiu observar. Para passar aqui agora para a Flávio, vou pedir que mude, volte para a tela lá da cotação. Pronto. Ceará Esporte. Porque aí é que vem a grande sacada para passar para a Flávio, e a hora de você anotar a sua dica em casa. Aquele gráfico foi contra um time lá em cima na tabela, só deu o Atlético. Lá embaixo na tabela, o esporte melhorou muito, pegando o furacão. Esse nem está em cima, nem está embaixo. É meio de tabela. O que é que diz? O que é que faz, Flávio? Por ser um clássico, vejo que o esporte, ele deu uma melhorada no segundo tempo do jogo com o Atlético do Paraná. Então, essa cotação, ela deu uma valorizada pelo segundo tempo. Mas aqui estamos falando do clássico. E o Ceará, ele vem jogando um futebol razoável. Melhor que a equipe do esporte. Então, o palpite aqui vai de Ceará ou empate. Pronto. Colocado, então, na questão da proteção, como a gente costuma falar, protegendo a tua entrada, protegendo o teu investimento, ele coloca o dono da casa e coloca o empate. Eu espero que esse gráfico de pressão, que a gente deve mostrar também no outro programa, ele não tenha só verde do Ceará. Então, tela 2, já temos aí essa dica colocada. Vamos a um rápido break, mas é bem rapidinho. E daqui a pouco, meus amigos, o maior clássico do futebol da Alemanha vai ser colocado aqui na tela do Recife Bet. Segundo pouquinho, que a gente volta já. Recife Bet, desta sexta, já está de volta. Estamos devendo para você uma tela. Daqui a pouquinho, prometo. Já, já a gente coloca aí o maior clássico do futebol da Alemanha. Antes, eu quero dizer que você nos acompanha pela internet. Acompanhe aqui o Recife Bet pelo Barra TV Tribuna PE. Inclusive, eu quero aqui, com muita satisfação, colocar aqui embaixo a mensagem da Clínica Arionaldo de Sá. Afinal de contas, você não quer entregar o seu bichinho de estimação, o seu cachorrinho, o seu gato, você não vai entregar na mão de ninguém. Aqui, a tradição desta clínica, simplesmente com o maior médico veterinário do estado de Pernambuco. Está aqui o abraço do Dr. Alisson, que é simplesmente fantástico. E aqui está a mensagem da Clínica Arionaldo de Sá. Por sinal, o Pingo está bem em casa. Tudo certinho com o Pingo? Está ótimo, Carlos. Graças a Deus. É o cachorrinho do embaixador, né? Que ele só leva lá para as mãos o Dr. Alisson na Clínica Arionaldo de Sá. Quer tela mágica, parceiro? Quer tela mágica? Quer a número três? Vamos abrir aqui a fera. Bom, desliga! Está em um dos maiores campeonatos do mundo. As duas maiores bandeiras do futebol da Alemanha estão aqui. Borussia e Bayer. A gente vai falar um pouquinho mais das cotações dentro de instantes, porque lá vem o pequeno gênio. Abusado, marrento, 100% de aproveitamento no programa anterior, né, pequeno? Manda bala! Quero ver se você repete agora mais dicas do pequeno gênio. Alô, alô, galera do Recife. Bete! Alô, Carlinhos! Hoje eu estou mais aqui, ó, pertinho de vocês no quadro Dica Prêmio que vem com dois jogos arrasadores. Um no Brasil e o outro na Inglaterra. Premier League. Vamos começar com o jogo da Premier League, né? Everton em Manchester United. Que jogão de bola! Meu palpite é empate ou Everton? O Everton que está ali no G4 da Premier League jogando fino da bola. Rames Rodrigues que estava escanteado no Real Madrid. Hoje está jogando demais pelo Everton. o brasileiro Richarlison também. Então, pelo momento dos dois times e o que o Everton vem apresentando empate ou Everton. Vamos para o Brasil? Segura o Brasil, hein? Botafogo e Bahia. Na verdade, é Bahia e Botafogo. Meu palpite é empate ou Bahia? Bahia jogando em casa mas com Mano Menezes, o treinador bem impressionado. É o jogo da vida dele porque o Bahia não vem jogando muito bem no Campeonato Brasileiro. Então, meu palpite é empate ou Bahia? Até semana que vem no Dica Prêmio! Agora chegou o momento de tirar proveito das nossas dicas e você vai correndo disparado para uma das lojas aqui do Infinity Bet. Pois é, meu irmão. Esta é a maior plataforma de jogos online de todo o Brasil. O Infinity Bet oferece jogos em diversas modalidades esportivas. Eu estou dizendo para você que está ligado aí no Recife Bet. Vai do futebol até as lutas e você também que gosta de automobilismo, você que adora os esportes americanos, já sabe que pode dar a sua investida aqui no Infinity Bet. Outra coisa, todo investidor ele gosta de credibilidade e gosta de agilidade no pagamento. Nada disso de ficar esperando muito. Pois é, meu amigo, você encontrou um lugar certíssimo para as suas entradas esportivas. Esse aqui que eu estou apontando que está aqui na tela. Infinity Bet. Vamos lá, então. Atenção, você que está em casa, é o seguinte. Campeonato Brasileiro, Série A, B, C, D, é com o Infinity Bet. Outra coisa, Premier League está aí a mil por hora. A Bundesliga que hoje é destaque aqui no Recife Bet e também a La Liga Espanhola. Qual é o melhor palpite? Infinity Bet. Outra coisa, subiram os caras no autógono. Vem decisão de título, cinturão de título no UFC. Infinity Bet. Alta velocidade na Fórmula 1. Quer também dar uma palpitada? Infinity Bet. Pois é, rapaz. Infinity Bet na cabeça. Outra coisa, tem sempre um ponto de vendas da Infinity Bet bem pertinho de você. Já chega de tanta espera, né? Vamos, então, finalmente aqui para o maior clássico do dia. Maior clássico aqui do Recife Bet que aqui na tela mágica traz o clássico da Alemanha. Eu até vou pedir que o Flávio Levante, dá uma chegada aqui, embaixador, por favor. Conferindo as cotações para você aqui na tela do Esportes da Sorte. 4.1 Borussia, 4.3 empate, 1.82 segundo mercado. O favorito é o Bayern. A sua indicação, qual é, Flávio, aqui? Olha, Carlos, amigo de casa, o Bayern, ele vem fazendo uma campanha, né, excelente, desde a Champions. e temos aqui o Borussia com o atacante e Haaland, né? Então vamos ter aqui o duelo entre Haaland e Lewandowski. Então, é cenário de gols. E para essa partida aqui vamos ter acima de 3 gols e meio. Caramba! Nunca aconteceu isso no Recife Bet. Acima de 2 e meio, acho que em algum programa a gente já fez. Acho que sim. Acima de 3 e meio, jamais. mais responsa aqui nesse clássico da Alemanha, com essa ousadia aí que a gente vai encerrar. Flávio, até sexta que vem, Flávio. Até, meu amigo. Show de bola. Vamos lucrar, né? Vamos lucrar. Vamos lucrar. Vamos lucrar com o Recife Bet passando aqui de dupla para dupla. Vem aí o jogo aberto e você fica ligado, né, e continua aqui na tela da TV Tribuna. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Recife Bet volta na sexta-feira que vem. A todos um abraço. Tchau, tchau.